Na região Nordeste Mineira, outro registro de acidente com vítima fatal. Foi na BR-367, em Minas Novas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, foi entre um carro de passeio e uma picape que bateram de frente. O motorista da picape disse que seguia sentido a cidade de Francisco Badaró quando foi surpreendido pelo outro veículo entrando na contramão. O condutor desse outro carro teve graves ferimentos e foi conduzido ao Hospital de Minas Novas, porém não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o IML de Capelinha, também no Vale do Jequitionha.